Hoje eu quero testar esse Hollow Death Sighter Destroy Dash 1A contra o meu deck 3on3 que tem os seguintes combos Um First Dragon com Metal Chip Core Evolution Dash 1A Um Range Aleus Zone Dash Plus Z 3A E um World Spriggan Rise 2D As batalhas serão até 3 pontos, é claro, seguindo as regras oficiais de pontuação da Takara Tomy para 3on3 5G na arena padrão Vamos lá! A primeira batalha será contra o First Dragon Uh! Vai Dragon! Olha, Death Sighter pegou um embalo bem interessante ali Olha, a primeira batalha na resistência Destroy Dash salvando 1A para o Hollow Uou! Esses impactos foram incríveis, olha esse Dragon Ha ha ha! 2 a 1 Uou! Quase, quase! Quase que os dois Beyblades foram para fora ali Vamos ver agora se ficar para a resistência Hmm... Dragon perde 2 a 2 Caramba! Death Sighter provando o seu valor aqui, hein? Muito bom! Próximo é perigoso, hein? Vamos de Rage Helios Uau! O Rage começa circulando e quando chega no centro, mano, já era 2 a 0 Uau! O primeiro impacto já mostra que o Hollow é muito bom para contra-atacar, hein? 2 a 2 Uau! Olha só, mano! Vencendo o Rage Helios Muito bom! 4 a 2 Mas eu quero ver ele vencer o World Spriggan Uau! Esse overfinish foi monstruoso, cara 2 a 0 para o Spriggan Uau! Olha esse 2D defendendo tudo, mano E o Death Sighter tentando ir por cima Pulando a barreira Não sei, não vai funcionar, não Vai ficar para a resistência Quero ver como é que é a equalização Quero ver se a parte mais lisa do Hollow vai atrapalhar um pouquinho o Spriggan aí Não, o Spriggan vence! Caramba! É isso aí, Bladers! O combo é bem forte Deu para ver que as batalhas foram muito interessantes Eu estou bem curioso para testar mais esse Hollow E eu espero que você tenha curtido Não esquece de deixar um gostei aí para receber as notificações E até a próxima! Tchau!